Olha, meu mano aqui também. Esse aqui, não preciso nem falar, porque esse aqui já está comigo. Ele me abraçou, me deu a oportunidade de ser amigo dele. E hoje a gente é muito mais que amigo, a gente é irmão. E assim, a gente sabe separar as coisas, a gente tem bom senso, respeita, entende os defeitos dos outros. E é por isso que a gente consegue ter essa sintonia muito diferenciada. E esse aqui eu vou levar para o resto da minha vida. Enquanto eu estiver no caixão, enquanto Deus me puxar, eu vou estar com ele também, João. Tantas memórias, mano. Caraca. Passa assim na cabeça, assim, o sorriso dela, assim, de fazer o que ela amava. Isso é louco. O cara amava mais fisiculturismo do que nós todos juntos, mano. Então, quando eu me lembro assim do Cris, tipo... Eu sempre pedi, o cara sempre fez tudo para mim. Então, ele era o único cara que estava lá. Ele e a minha mulher. Esse é o Cris que vocês não conhecem, que só eu conheço. Meu, o backstage inteiro, gritando... A galera toda. É isso que me... Essa é a minha emoção. Não é a emoção de ter perdido. Perder faz parte de tudo que perde, ganha. Com esse carinho do público, hoje é muito difícil você ter reconhecimento. Isso, que difícil. Só que agradecer a todo mundo. Eu vou batalhar, eu só tenho que agradecer. Gente, eu amo vocês, obrigado. Eu não tenho mais palavras para agradecer esse carinho enorme. Eu nunca recebi um carinho tão grande como esse. Então, vocês estão juntos comigo. Obrigado. Eu acho que o mundo nem merecia uma pessoa tão do bem. Mas ele está no lugar certo. Estará sempre presente com todos nós, com certeza. Eu jamais estou só. Só de lembrar das memórias dele, jamais estarei só. Menino do bem. Obrigado, Mingau. Mano de Adófis. Caralho, Braguinha. Duas semanas para o campeonato, está maluco. Está acontecendo mesmo? Você já estava ansioso por esse momento? Como é que você faz isso? Cara, é um mix de sentimentos assim... Eu pensei que estava aposentado. Já não creio que estava em mim. Eu não acreditava que eu pudesse voltar no nível que eu estou hoje. Realmente, vocês que estão por fora, talvez acreditassem em ter mais que eu. As pessoas puxaram muito para eu voltar. Todo esse propósito que a gente tem é motivar, inspirar. E hoje, voltar a repetir e sentir mais uma vez como é uma preparação, é algo assim... surreal. É algo que eu hoje tento apreciar ao máximo, cada passo, cada detalhe dessa preparação. No passado, era algo no automático, então eu não sabia o que era perder esses momentos. Hoje eu sei. Então, eu estou a entregar o meu melhor todos os dias, o meu melhor nos 100% todos os dias. Estou a tirar forças de onde eu não tenho, mas uma coisa é certa. O coração está cheio de gratidão. E vamos documentar isso até o dia do campeonato. E eu espero que vocês estejam nessa jornada aqui, porque vocês fazem parte dela. Então, bora, Toronto, duas semanas, vamos fazer acontecer. É, se sente bem agora. Onde eu vou? Eu te encontro, meu. É, você está no braço. Porra. Está bem? Ah. One scoop, two scoops. Vamos. Ai. Everybody. Vai terminar ou não? Não. Vai terminar ou não? Não. Porra. Pujer. Eu só tomo darkings, pô. Não posso tomar integral médica, não. Sabe o quê? Ô, Donário, na moral, você tinha que vir também, ó. Você está a tirar o seu da reta. Você tinha que vir para Toronto também. Estou animado hoje. Estou com você, cara. Sentiu bem? Estou me sentindo bem. Descansou? Bom, estou ocupando bem, estou hidratando. Estou tentando ir para a cama dez da noite. Cedo. Cedo para pegar o sono bom. A melhor parte do sono é acordar cedo, né? É. Não é só o dia cedo. Aí eu acordo cinco e meia da manhã. Faz cardio. Vou tentar prolongar agora. Aí faço abdominal, faço adutora, adutora, faço extensora, daí faço cardio. Vou fazer quarenta de manhã, trinta à noite. Aí vai depender como é que está o meu sistema de treino. Um hum. Dia de perna, de manhã eu não faço cardio. Um hum. Deixo a energia só para a perna. Deixo, é. Só para macetar. Um hum. E daí, os outros dias eu não estou a passar de setenta minutos de cardio por dia. Não precisa mais. Tanto seco, né? O peso também está bom. 94 quilos. Tinha o peso. Vai chegar na pesagem com menos. Bom, eu sempre tinha que perder dois a três quilos para pesar. Dessa vez, já estou no peso, até abaixo. A condição vai estar... Bizarra. Vai. Vai. Não estava à espera, não. Só que ele está numa fase... Todo dia a gente vai tirar ajuda. Eu estou numa fase desfavorável por um lado e eu por outro. É. O Bruno está a crescer, então o oxigênio, o lombar, vai tudo para o saco. É. Aí eu tenho uma recuperação mais rápida, mas a comida está lá embaixo. Mas a força continua igual. Eu não vi nenhuma desvantagem para o lado dele. Nenhuma. Mas lá eu vou ficar na função. Se quiser que a gente treina junto, a gente treina junto. Se quiser que eu puxe o treino para puxar mais forte, porque a gente puxa. A gente faz o trabalho que a gente vai fazer, a gente faz. Vou programar para ficar no sistema de treino dele. É perna segunda, a gente faz perna segunda, terça e assim o jogo rola. Que porrada. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom com esses... Esse cara aqui. Animal. Tá forte. Bora. Dá mole. Dá mole porra. Cada repetição, cada movimento, era uma batalha contra a minha própria mente. Eu me perguntava, algum dia eu poderia voltar a ser quem eu era. Bora. Go. Bora. Go. Só. Vamos. 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 Vai. Vamos. 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 Vai. Vamos. Enigual. Vamos embora. Vai. Como você pode deixe. Vai. Vai. Ai. Ai. Então vai aí Animal, vai então... Vamos! Tuvá, tuvá! Fala, isso aí! Ele ficou louco, meu Deus! Vai! Vai! F***! É isso, porra! Não gosto de normal. Irmão. Bizarro. Have good! No limite. Os fantasmas que me assombraram por muito tempo. Mas havia uma promessa que eu tinha feito para o meu irmãozão. E essa promessa era, mais uma vez, o The Boy de retorno aos palcos. Agradecer mais uma vez ao meu irmãozão Ruth, que ele está desde o começo comigo. Não me abandona. E... A gente tem que fazer por onde? Todos os pessoal que está comigo, a gente tem que apresentar. E principalmente vocês. Beleza. Porque o Brasil... Dá com esse integral médio cantando pra cima. Deu! Vai! Vai! Vamos! 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 Vamos pra caralho! Ah, os massas são esses aqui, ó. Mas é da hora! Qualidade... Qualidade só toma. Qualidade só toma. Que delicidade? Massinho. Massinho. Passa! 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 Mano, é foda porque... Tudo isso que ele já falou em relação... A todas as adversidades que aconteceram na vida dele Durante todo esse tempo Eu trabalho com o Rudy e através de outras empresas já tem muito tempo Então já venho acompanhando ele Mas essa proximidade aqui dentro do time De ver realmente todo esse passo a passo Ele evoluindo Do fundo do poço pra isso aqui É surreal É surreal porque é um cara que a gente torce muito É um cara que veio de baixo É um cara que passou por altos e baixos E vem de um recente, por poucos anos Mas quando está conseguindo vencer Na melhor forma E eu tenho certeza que daqui a duas semanas Esse bichão vai ser campeão Eu não vejo nenhum outro atleta não menosprezando ninguém Até porque eu sei do potencial de todo mundo Todo mundo faz o trabalho pra vencer Mas eu não vejo ninguém com densidade Que o conjunto que ele está trazendo Esse é um conjunto que eu não vejo ele colocar há muito tempo Em 2019 ele veio com uma condição boa Mas ele veio um meio termo passando um pouquinho do ponto Eu achei que ele faltou um pouco mais de condição Mas nesse dry aqui Caralho, tem muito tempo que eu não vejo ele chegando assim Eu estou muito motivado Eu estou na esperança aí Na motivação pra esse bichão Levar esse show E estar no link no fim do ano Rude Quer uma opinião em inglês? Bora, chuta You need to put more face But your physique is incredible Your face Chegou essa, hein? Só face Precisa Como é que a gente não vai estar animado pra treinar? Pelo pescoço pra baixo tá lindo Moleque, tá bizarro o bagulho Seu Up Porra Porra Vamos embora Porra Duas semanas só Vamos embora Essa porrada aí até o final Poda-se Vamos Perta Vai Vai Muito bom Good for far Far from good Vem, vem 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 Gostar Negócio Cenciando Cenciando Moleque Tá só a fala Animal, velho Já tô no peso já 24 Let's go Dá pra ver sem sombra? Aqui Puxa Puxa Fora Deu Fora Vamos Só Só Yeah Eu sinto um cantinho Cuidando do seu filho, da sua vida Sua família Você No meio da noite Mandando mensagem Irmão, você tá bem? Precisa de alguma coisa? Tô aqui Você não tá só Alguma coisa você precisa Só pode contar Você não tem obrigação nenhuma Zero obrigação Você sai da sua zona Familiar Pra ajudar um irmão A concretizar o sonho E o propósito Bora, bora, toda hora Você é louco Eu falei Talvez todo mundo conheça o Bruno Na resenha Na rede social Mas ninguém conhece o O verdadeiro Bruno Santos Você é um irmão de verdade Obrigado Você é foda Obrigado Você é foda Obrigado A gente sempre É isso Eu já venci Guerra Eu já venci É seu, porra É seu Goal Let's go Five blades Let's water Bora, bora Fã Bora Boa 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 Ainda queria tirar mais uma, filha da puta Tava no ódio Nego doido Caralho Última série Ainda quis tirar mais uma Não, foda Essa foi animal Duas semanas pro campeonato Colocando cinco placas aí Cinco placas Do chão 200k Do chão 200k do chão Se não é força mental é o que? Me explica Exato Comida não tem Comida não é Comida não tem Só como tilápia, tilápia, tilápia Só come mata Porra Comida não é, né Donário Acaba mesmo Só como tilápia a força tá vindo do onde? Só como peixe, peixe, peixe Peixe pra caralho Dia inteiro Vou colar umas podesinhas Ó Uma coisa que eu consegui trabalhar muito Tá lá dentro, hein, mano? Só É É de água Ó aqui Pustei Aqui já Uma pedra já Ó Aqui Glúteo também Tudo 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 É isso Tudo Pra caralho Tudo Eu só faço essa pose aí Se quebrar meu tronco Deixar uma posição Não tem Não, doido Não tem uma habilidade disso aí, não Tá uma pedra, assim Detalhe de finais Mas Estou me surpreendendo Acho que eu senti A gente tava falando Sentimento de gratidão Poder fazer mais uma vez Que a gente entrega um pouco a mais É o que fez você se manter vivo a vida Verdade A gente tava falando isso É A gente faz do coach Faz disso, aquilo Mas o que alimentou Toda carreira foi o palco Foi do processo Quatro tilápia Tenho três do arroz Uma da aveia Uma da aveia Mingau, né E filé mignon de manhã Duzentas gramas Então A última Que é a quinta refeição Só tem tilápia Tilápia e salada Eu treinava sozinho Mas nunca Estive realmente só A memória do nosso irmão Cris Me acompanhou Em cada cardio que eu fiz Em cada sacrifício Todo esforço Vai valer a pena Quando eu chegar naquele palco Eu irei respirar Olhar pra cima E agradecer O que ele fez aqui Por todos nós Nos marcou Então tá na hora De honrar Com toda Admiração Que esse menino merece Cris Te amamos Toronto Pro Estamos chegando É pra você É a sua homenagem Vamos fazer acontecer Estou aqui pra falar Que eu amo muito vocês E uma coisa também Que faltou Que eu senti no meu coração Assim Eu vou até chorar Uma coisa que faltou muito Mas que É um cara que mano Assim Tá comigo desde o começo E assim O Rudy Fez falta Lá pra mim Mas A gente sempre Tava em conexão E Assim Só tenho que agradecer Muito ele Também Fez de tudo Trabalhando junto Desde o começo Ele foi o primeiro Cara assim Que Apostou em mim Assim Acreditou E acredita Assim A gente deve Tava conversando Um dia aqui Que Até uma conversa Normal Até o menino Veio Comenta Se engraçado Que O Chris Tem um 50% De confiança Que ele tem Que seria o 100% Dele E o Rudy Tem 100% De confiança Em mim Que É uma coisa Que é um trabalho Que a gente deveria fazer De escada Realmente A gente Às vezes Fica um pouco inseguro Então a pessoa Que tá do nosso lado Sempre joga mais Que o 30% Pra gente sempre subir E o Rudy Velho Pra mim É primordial Na minha vida A gente vai Voltar Duas vezes mais Focado E a gente Não vai parar Até Chegar no topo Do esporte Viu mano? Muito obrigado Eu te amo demais Tô com um grupo E prometo Que a gente vai Sempre trabalhar Um grupo De a forma que você sabe Nossa Tchau 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 Obrigado.